Eu sou Ozaíra, moro em Campo Grande, MS, Mato Grosso do Sul. Uma tarde eu estava assim, meia desanimada, jogada ali no sofá, e comecei a piar e pensando assim, eu quero encontrar uma coisa positiva, uma coisa boa para assistir. Aí me dei com a TV Novo Tempo. Tinha um pastor falando sobre Anjos da Esperança. E eu falei, olha que interessante, Anjos da Esperança são pessoas que contribuem com a Rede Novo Tempo para eles mandarem isso tudo para pessoas que estejam interessadas em conhecer mais a Palavra de Deus, se aproximar mais de Deus. Aí falei, olha que interessante, porque eu sempre tenho uma trava aí com essa coisa de evangelizar, né? Não sei o que dizer, não sei o que falar, vou falar o que para a pessoa. Aí falei, Anjos da Esperança é uma coisa boa para mim, então vou ser Anjo da Esperança. E aí comecei a fazer, né? Contribuição e sou Anjo da Esperança. Eu não estava frequentando nenhuma igreja, mas já tinha frequentado algumas igrejas, e assim, na minha cabeça sempre ficou essa coisa de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu pensava assim, conhecer que verdade, libertar de quê, né? E eu sempre tive medo de, assim, ser evangelista, falar com as pessoas que eu tenho essa trave. Vou falar o quê para a pessoa e sempre tive medo, né? Eu já tinha lido a Bíblia, mas não tinha, assim, conhecimento. Vou falar o quê para a pessoa? A pessoa vai ser salva de quê? E aí fui assistindo a TV Novo Tempo, assistindo vários programas, e esses programas foram me deixando, assim, mais animada, né? Mais segura. Tudo era novo para mim. Ensinamento sobre o amor de Jesus, o plano de salvação, por que a gente está aqui, quem sou eu, para onde vou, todas essas questões ficavam aí rondando minha cabeça, né? E aí assistindo a TV Novo Tempo, eu fui assistindo vários programas, o programa Bíblia Fácil, os ensinos de Jesus, vários programas, e fui adquirindo esse conhecimento, né? Crescendo espiritualmente. Estou super feliz. Agora sou uma pessoa mais segura, mais tranquila, né? Que eu era, assim, meia ansiosa, e... meia medrosa, assim. E hoje eu me sinto muito mais... me sinto acolhida, me sinto pertencente. Como diz o Paulo, o apóstolo Paulo, eu encontrei aí o meu povo, né? A Igreja de Deus. Estou super bem, super feliz. Ser anjo da esperança, para mim, é muito importante e é muito bom saber que você pode contribuir para que outras pessoas que você nem tem ideia estejam recebendo um estudo e estejam crescendo espiritualmente. Porque a Rede Novo Tempo tem aquelas pessoas preparadas para preparar o estudo, que já estudou bastante, que conhece o assunto, não vai te falar qualquer coisa, vai te falar coisa fundamentada na Bíblia. E é super importante você receber esse material e crer, né? Ter segurança de que você está estudando a Palavra de Deus e que você está contribuindo para que a Palavra de Deus chegue até outras pessoas. Quero continuar a ser um anjo da esperança e convido você que nos vê, que nos assiste, a ser um anjo da esperança. Já pensou quando a gente chegar lá no céu quantas pessoas recebeu o estudo através da sua colaboração? Seja um anjo da esperança também. Leve esperança a outra pessoa.